O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal substituiu os efeitos da prisão preventiva do Flávio Godinho, apontado como o homem de confiança do empresário Ayke Batista, por medidas cautelares. A decisão confirma a liminar de abril e segue o entendimento da segunda turma do STF, que adotou o mesmo procedimento em relação à Ayke. Godinho foi denunciado por suposta prática de crime de corrupção ativa e lavagem de ativos, envolvendo contratos de obras públicas no Rio de Janeiro e investigação que abrange também o ex-governador Sérgio Cabral.